Chegando no hotel, eu tava me achando que o hotel é chique Mas não é não, não tem fila pra entrar É isso aí, meu amor, do quanto é que eu tô no Rio de Janeiro Gente do céu, minha mãe tá tomando banho Parei aqui agora, não consegui filmar nada hoje Enfim Sabe quando você decide curtir um pouquinho, se afastar um pouco da obrigatoriedade De registrar as coisas e só viver um pouquinho Hoje eu escolhi viver, eu tô no hotel, antes de vocês perguntarem se vocês me perguntam Eu tô no hotel Atlântico Business Tô no hotel Atlântico Business, ele fica muito bem localizado Fica na frente de um metrô Fica na... muito perto dos arcos da Lapa Muito perto... quando eu digo perto, porque dá pra ir andando Da escadaria do Celarô Uma coisa assim... e é isso, eu vou... gente, eu sei que eu prometi vlog pra vocês também Eu tô super em falta lá no Instagram também Mas enfim, primeiro dia eu tô fazendo o que eu posso, porque essa viagem pra mim tá sendo muito especial Por motivos muito pessoais Mas vai dar certo Bom dia... que negócio de blogueira não, que o povo se arruma pra dar bom dia Eu acordo assim mesmo... acabei de acordar... fica na sua... Mais às vezes eu vou conseguir, né... passar do início com vocês... a minha vista pro Rio de Janeiro... é muito espetacular Vocês estão preparadas? Dá um outro... um prédio piado... mas não é qualquer prédio, é um prédio no Rio de Janeiro É um prédio de Carioca... não importa... olha, mas ali... ali tem uma montainha... dá pra ver? Não dá, né? Ai, tô errada... aqui... Ah, aqui, ó... montainha... tá vendo aí? Tô, olha só, minha filha... tá bom também... Estamos indo tomar um café... e minha mãe tá correndo... tá correndo porque é muito grande o corredor... Mimpréstimo! E onde você sabe quê? Onde? 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 Onde é? Onde? 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 Manoel... Onde que você fugir... quer ter um espelho ter um espelho estou com uma roupa apropriada bem fashion está tudo dourado, utilizado aquele é o teatro municipal, a gente já está na rua minha mãe falou que o povo não gostou da reforma, só porque ficou douradão assim, mas eu achei que foi lindo por mim fica mais ainda bota os glitter esse lugar aqui, acho que muita gente vai reconhecer onde Marielle trabalhava, teve um monte de manifestação aqui né mãe foi eu vou botar a vaso se eu não viesse aqui minha mãe ia me matar biblioteca nacional, é lá no mar bicha grandona viu gente olha isso estes documentos são nossos né mãe eles roubaram veio para uma exposição e nunca mais retornou veio para uma exposição nunca mais voltou eu vou levar todos e botar na minha mala olha que bonito aqui dentro o que que é isso aqui? Nau da Nau do que? príncipe real maquete estilizada da Nau que trouxe Dom João Brasil olha quem está aqui que lembra da minha viagem para Pompeia Egito e Pompeia amo, que saudade aqui tem vários livros para comprar é legal que vocês venham comprar os livros aqui porque ai vocês ajudam a instituição deles tem vários assuntos é bem legal principalmente para quem gosta de história é massa gente olha onde eu estou que emoção na confeitaria Colombo onde o Machado de Assis tomava os cafezinhos deles chamava tudo para conversar olha que maravilha isso olha esse lugar pelo amor de Deus gente é muito grande muito linda olha isso eu amo esses lugares ai meu Deus que gostoso gente olha que legal como era antigamente olha a cara da galera essa está bem animada está bem feliz de estar aqui olha que legal gente de Deus olha essas sobremesas pelo amor de Deus gente me ajuda pelo amor de Deus me ajuda você quer perfeição de podinha roba? olha o quanto elezinho é esse minha gente estou passada olha que lindo mas deixa eu te falar aqui é lindo viu mas é caro a gente foi ver um camarão ali 26 reais a dieta já ficou com belelé eu não vou comprar não não vou comer não vou ficar só olhando esse aqui é o interior da Candelária lembra da história do massacre da Candelária que os policiais que os policiais mataram vários meninos de rua foi aqui na porta foi aqui na frente que eles fizeram isso é triste né mas é muito linda por dentro muito eu não sou muito de frequentar a igreja mas eu acho elas lindas demais todas as mais simples as mais suntuosas assim sabe eu gosto muito muito, 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 muito gente olha isso eu só tinha visto a Candelária por fora olha isso aqui parece que a gente está num filme olha olha que doido uau dá uma olhada gente olha esse lugar meu Deus olha que coisa linda isso olha olha como é que eles fazem isso né gente olha eu estou achando que vocês vão conhecer um rio que vocês não conhecem porque eu não vou para o Cristo porque eu já conheço entendeu tem muita coisa do rio que eu já conheço deixa eu falar com vocês que eu nem apareço aqui e aí é viagens que eu fiz antigamente é lugares que eu já fui antes que eu não vou agora dessa vez então a gente está indo eu estou achando que eu estou carregando um baby born sei lá e a gente está aqui perto da do Arsenal da Marinha e do Museu da Manhã que está ali na frente deixa eu mostrar está vendo ali ele é famoso olha lá mas como vocês sabem que eu sou canguinha é 30 reais para entrar não vou pagar não comprei um vídeo agora de 50 não vou pagar não olha está tendo um rebuliço lá um negócio de bater agora é bonito aqui né isso é mamãe? tá olha que bonito é lindo aqui tem um cara na bateria gente ali do nada olha lá olha aqui olha aqui olha aqui quererem parar te tocar olha minha mãe está avisando que ali parece um telhado dobrado sei lá uma onda uma onda como é que é o nome? é mar? o nome é mar museu de arte do rio tem muitos cursos legais para quem gosta e exposição e exposição também essa praçona parece muito Barcelona quem assistiu meu vlog de Barcelona vai lembrar onde tinha um porto também e a praça Mala essa aqui é a praça Mala minha mãe fica falando de fundo sua voz sai eu fico repetindo mas me lembrou muito a Barcelona muito mesmo se você não quiser entrar como eu não quis a lateral é lindíssima e não paga nada olha que lindo que ele é ai gente eu sou caminha mesmo fazer o que? nasci assim olha que linda olha que coisa linda aqui essa ponte vocês estão vendo lá no fundo tá vendo essa ponte zona aí? é a famosa ponte Rio Niterói turistando minha gente sabe turista sem dinheiro? sou eu mesmo só pra cá vou os vídeos bom tô tipo tô 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 a gente olha que coisa linda isso é apaixonada pelo rio ontem a gente saiu foi para um bar chamado rio cenário e o meu celular misteriosamente descarregou completamente e eu esqueci a câmera eu fiquei até chateada mas depois sabe quando você acha você entende que deus de uma oportunidade sobre o momento não ficar preocupada com a relação na hora de só viver vivo esteja aqui foi uma das melhores noites da minha vida o bar se chama rio cenário se vocês virem aqui no rio não pode deixar de conhecer o lugar porque é um absurdo é muito legal mas é isso estou aqui com mais um dia gente olha o terraço aqui do hotel que delícia olha a vista olha o lado de lá olha o lado de lá que mara muito legal aqui tem uma piscina do local aí eu vou curtir um pouquinho último dia aqui no rio o dia até começou meio feio meio frio mas agora tá ficando bonitinho ó o azulzinho tá vindo vamos conversar aqui um pouquinho né eu acho que coloquei o meu braço onde eu não alcançava sabe eu prometi pra vocês um blog completo e talvez existência do blog mais fuleiro de todos que eu não consegui fazer direito que enfim você sabe né que eu é difícil pra mim viver qualquer coisa seja uma viagem seja um um evento e não enxergar nela o propósito aquilo ali quando a gente sai de casa existe um propósito envolvido naquilo e se tem uma coisa que eu aprendi nessa viagem e esse é um exercício legal pra todo mundo assim pode ter certeza que você não sai de casa pra nada ninguém sai de casa pra nada às vezes a gente acha que vai ser só mais um dia comum e acontece uma coisa que a gente não estava esperando e isso é um propósito é o propósito do dia é o poder do agora e essa viagem me ensinou muito sobre o poder do agora literalmente sobre você eu lembro que tem tem meses já que eu venho trazendo como demanda pra mim uma demanda pessoal adquirir mais leveza na vida sabe essa coisa de calma não tem nada demais a vida é muito grande é muito maior isso é só um detalhe isso é só um dia isso é só acontecimento só que pra mim né voltando pra astrologia macabricorniana cheia de com excesso de terra no mapa sabe pra mim é difícil ainda muito difícil mas não é impossível e tá mais fácil tá menos difícil é difícil pra mim é difícil pra mim soltar o controle sabe das coisas mas eu tenho me forçado muito esse exercício muito mesmo então então essa viagem engraçado que eu falei eu tenho falado isso com Deus há muito tempo talvez essa viagem tenha sido justamente a oportunidade que ele achou de me ensinar isso um pouco mais profundamente assim sabe um pouco mais sabe quando a gente toma aula teórica e tem um dia da prática foi essa viagem então eu peço não sei se eu quero pedir desculpa aqui desculpa é uma coisa que carrega muito a culpa né desculpa é como se você verbalizasse uma culpa sabe não é culpa eu não me sinto culpada mas por falta de uma palavra melhor agora desculpa por não ter tido é a disciplina de fazer um vlog porque eu simplesmente decidi que algumas coisas precisam acontecer do jeito delas entendeu por mais que eu seja uma pessoa que tô na internet que tô nas redes sociais não é tudo que tem que vir pra isso aqui não é tudo e as pessoas que levam tudo pra isso aqui me soam um pouco falsas assim a gente precisa entender que existem coisas que precisam ser vividas fora das telas sabe normalmente são essas coisas que ensinam mais eu acordei hoje é meu último dia aqui eu vou embora de noite eu meditei dei uma meditada tô doida pra voltar pra casa doida pra voltar pra casa pra voltar minha rotina pra tocar minha vida sabe pra correr atrás do que é meu pra pra viver é tudo tão rápido gente é tudo tão rápido pra quem me segue nas redes sociais e ver meus textos dos isadorismos ou me ver sei lá falando alguma coisa nos stories ou por aqui mesmo deve perceber a minha intensidade deve achar que eu sou uma pessoa muito fácil assim sabe de falar o que eu sinto mas é tão difícil pra mim gente tão difícil eu tenho pessoas muito específicas na minha vida que eu consigo me desnudar e a existência delas na minha vida é primordial eu não sei eu acho que eu ia implodir eu ia implodir se eu não tivesse essas pessoas sabe se eu não tivesse aquelas pessoas específicas que eu pudesse falar sem medo de julgamento falar, 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 falar os meus textos, os meus vídeos eles são uma forma que eu achei pra poder botar um pouco disso pra fora pra poder acessar o outro um pouco mais pra poder fazer com que as pessoas entendam um pouquinho do que eu sinto porque porque pessoalmente é muito mais difícil pra mim muito parece até papo de dramática sabe mas eu carrego dentro de mim uma culpa muito estranha uma culpa muito estranha como se ela não viesse dessa vida sabe como se ela tivesse uma carga que veio comigo muito pesada que eu não sei de onde ela vem é uma culpa absurda de que eu vou incomodar o outro uma coisa que eu luto muito na minha terapia é o exercício do relaxamento sabe de eu tenho uma mania muito exaustiva muito exaustiva de colocar o outro sempre como prioridade assim sabe aquela coisa de foda-se eu não tenho isso tem muita gente que enxerga isso como qualidade mas no meu caso é um nível tão absurdo que chega a ser ruim entendeu eu queria muito falar assim ó que sabe foda-se que o outro acha queria muito pensar nisso porque eu deixo de fazer coisas de falar coisas que me sufocam muito porque eu penso ai o outro não vai gostar o outro vai se magoar o outro vai ficar triste tipo e eu eu tenho tido sonhos estranhos aqui e e a meditação de hoje me mostrou coisas importantes sabe isso aqui não tem não é porque eu to triste ou porque eu to feliz eu sempre desago muito eu tenho uma tendência de desaguar quando eu acesso o meu inconsciente uma tendência muito grande e eu sempre acreditei que esses choros que vem na minha vida tem muita ligação a minha dificuldade sabe de botar pra fora e ta tudo bem essa sou eu eu to aqui no quarto do hotel minha mãe foi fazer um curso só vou ta no fim da tarde e eu queria muito passar pra vocês o que eu aprendi nessa viagem e eu quero muito que vocês entendam isso aqui também é pra mim pra quando eu assistir isso aqui de novo que as pessoas na nossa vida e isso inclui a gente são muito passageiras muito é os acontecimentos os lugares os momentos as memórias a gente a gente precisa desapegar das coisas sabe viver aquilo ali que aconteceu viver aquela pessoa que a gente encontrou entender o propósito agradecer muito pela oportunidade e seguir porque a vida a gente é muito grande a gente tende a esquecer outros momentos que a gente teve que a gente alcançou essa consciência que a gente entendeu que aquele dia foi assim porque precisava ser assim e quando a gente vive outro dia parecido a gente esquece a gente esquece e aí tudo fica muito grande quando tudo tinha que ser deste tamanho entendeu eu tenho acreditado muito no poder do agora muito porque tem acontecido muito assim pra mim é um dia amanhece e pra mim eu não dou nada naquele dia e de repente ele de noite quando eu dei da cabeça pra dormir eu falo caralho que dia foi esse caralho que dia foi esse que foi isso que aconteceu comigo sabe isso tem acontecido muito na minha vida e cada dia é um dia cada dia é um dia a impermanência você saber que você nunca está em algum lugar pra sempre nem com alguém pra sempre que permanecer pode ser uma armadilha essa consciência disso de que tudo é muito impermanente dá um fôlegozinho a mais pra que a gente solte as coisas solta a coisa vai soltando nosso caminho de todo mundo meu seu de todo mundo é muito solitário muito solitário a gente pode ter amigo família namorado filhos marido colegas de trabalho a gente pode ter tudo isso e pode ser pessoas muito companheiras mas no fim no frigir dos ovos o caminho é solitário quando você vai embora você vai embora só quando você chega você chega só e se a gente não se acostuma e não ama essa solidão se a gente transforma a solidão em uma coisa ruim se a gente transforma nossa própria presença em uma coisa que não é suficiente a gente não sobrevive a gente não sobrevive ter alguém do lado em qualquer instância amizade em qualquer instância é muito bom mas quem te acessa é você quem está aqui é você então se você não for sua melhor amiga sua melhor amante não vai não vai eu sou uma pessoa que me apega muito às pessoas muito mas eu sinto que nesse último ano isso tem melhorado eu tenho soltado mais algumas pessoas que não tem nada a ver mais sabe sei lá só queria dizer para vocês que às vezes uma simples viagem pode te trazer muito ensinamento e que parar não agir de cabeça quente pode ser o detalhe que muda tudo tudo muda tudo muda tudo eu sei que a gente é humano que a gente tem erros que a gente falha não tem problema eu sei tudo isso mas se você puder ter um pouquinho de consciência quando sua cabeça está quente e você falar eu estou de cabeça quente tudo que eu disser agora agora eu não vou segurar o rojão disso depois eu não vou então eu vou me calar eu aprendi muito isso nessa viagem foi importante para mim nesse sentido ninguém perde por isso ninguém perde por isso as coisas não precisam ser vomitadas o tempo inteiro ninguém está aí para ouvir tudo que você disse em filtro sabe as pessoas se machucam e eu não quero ser responsável por isso eu não quero ser responsável por alguém que afasta ou atrai pessoas pelos motivos errados entendeu eu quero criar expectativa em ninguém em relação ao que eu sou ao que eu virei ao que eu vou me tornar porque nem eu tenho um controle sobre isso doido né é isso não vou ficar falando muito não que eu já estou aqui enrolando para vocês já estou aqui ocupando muito tempo de vocês muito blá 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 vocês sabem que eu sou muito reflexiva as coisas para mim as minhas vivências são muito complexas e isso espelha na forma como eu vejo elas como eu internalizo como eu consigo digerir elas e como eu consigo botar elas para fora então nada da minha vida é muito blasé nem muito simples eu não sou assim e está tudo bem não ser assim porque tem gente que é tem gente que não é e a gente está convivendo aí na humanidade está tudo bem está tudo certo então hoje antes de a gente finalizar esse vídeo da gente finalizar esse vlog dessa experiência toda do Rio de Janeiro das coisas que eu vivi do que eu ouvi do que eu ouvi está cheio de andorinha na minha janela não sei se eu consigo mostrar para vocês não sei se eu consigo mostrar olha lá dá para ver? não consigo mostrar olha lá está vendo? tem várias aqui na janela estão tudo sobrevoando aqui então é isso essa essa é eu tenho descoberto o poder das meditações assim e eu a meditação que eu fiz agora foi uma meditação guiada por mim mesma eu mesma gravei minha voz e eu medito com a minha própria voz e é muito louco porque parece que eu estou falando comigo mesma como se fosse o meu inconsciente falando comigo mesma na minha voz então fica mais familiar a coisa e toda vez que eu faço essa meditação guiada ela é muito potente para mim muito potente muito potente e normalmente eu fico muito emocionada com isso porque quando eu ouço a minha própria voz me falando coisas é como se eu realmente atingisse essa coisa de ser minha melhor amiga como se eu realmente atingisse é a minha melhor companhia sabe então toda essa emoção é por isso porque eu realmente realmente entrar em contato com o meu inconsciente é uma coisa muito poderosa mas muito poderosa mesmo e eu queria fazer isso nesse último dia porque eu queria refletir mesmo eu queria absorver tudo essa coisa toda sabe de estar em uma cidade que eu nunca mais visitei tem muitos anos que eu não vi no Rio de Janeiro encontrar pessoas, familiares enfim digerir tudo isso para mim era importante no último dia eu sempre faço isso estou muito feliz foi muito boa a viagem consegui mostrar para vocês algumas coisinhas turísticas aqui né e também trouxe para vocês reflexões minhas que para mim também são importantes tanto para mim quando eu vou para um lugar novo as coisas que eu descubro os lugares que eu descubro são tão importantes quanto as memórias que aquilo me ativa quanto o que eu sinto nos lugares está na mesma balança e por isso que eu sempre trago isso para vocês eu sempre trago uma normalmente né uma reflexãozinha sobre o lugar o que aconteceu naquele lugar para mim e nossa tem muita andorinha eu não sei se andorinha ou agora e volta não importa e é isso estou voltando para casa estou voltando para os nossos vídeos estou voltando para a sua dor para a minha rotina está tudo bem também está tudo ótimo não sei qual será a minha próxima viagem não sei qual será a minha próxima aventura não sei eu sempre falo assim Deus o que você está aprontando para mim essa semana eu sempre falo isso para ele o que você está aprontando para mim essa semana o que você está aprontando para mim hoje porque é uma relação muito gostosa que eu tenho com Deus a gente brinca muito a gente óbvio né eu realmente sinto que é de lá para cá também e eu falo tem dias que eu falo nossa Deus tu caprichou hoje viu puta que pariu e essa viagem eu sinto que não é que ele caprichou mas essa viagem ele ficou muito ele ficou muito em silêncio para mim ele ficou muito tipo vai pode ir que eu estou aqui olhando vai vai que eu estou olhando eu senti muito isso então é isso não vou ficar falando muito também não tá se você gostou do vídeo das minhas loucuras é só curtir é só compartilhar é só se inscrever se você for novo me segue nas redes sociais a gente tem umas fotinhas lá que eu consegui registrar e é isso vamos ver o que Deus vai apontar para a gente agora tá bom um beijo com Deus e até o próximo vlog tchau